Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Deus é capaz de fazer O que prometeu que faria Com a palminha Deus é capaz de fazer O que prometeu que faria Deus é capaz de fazer O que prometeu que faria Deus é capaz de fazer O que prometeu E agora engana o seu braço, proclama Deus é capaz Deus é capaz, nosso Deus Deus é capaz Deus é capaz de fazer De fazer o que disse que faria Deus é capaz Quero ouvir Deus Nosso Deus Deus é capaz O teu Deus Deus é capaz De fazer o que disse que faria É capaz É capaz Proclama isso e confesso A ele é capaz É capaz É capaz É esse Deus que é capaz Uma salva de palmas Bem forte Amém Deus é capaz De fazer nova Todas as coisas Nós queremos mais uma vez Acolher você que está em casa Que nos acompanhe agora Para além Brasil Por todo o sistema Canção Nova de comunicação E como desde o início Nós estamos aqui falando Que neste dia Nós estamos também Cantando as vitórias de Deus Na nossa vida Crendo no impossível Talvez você hoje esteja Com algum impossível Aí na sua vida Com alguém da sua família Não desista Tenha fé em Deus Porque Deus Ele é capaz De fazer O que a gente nem imagina Do que ele é capaz É por isso também Que nós vamos chamar Mais um VT De um testemunho De uma colaboradora nossa Que faz parte Da família Canção Nova Aqui em Cachoeira Paulista Da Rosane Da Rosângela Perdão Para você acompanhar agora Era 31 de agosto de 2004 A gente retornava do trabalho Por volta de umas 19 horas A gente morava num apartamento No último andar Meu marido entrou na frente Assim que eu encostei a porta E nem tranquei Eu já escutei alguém Batendo na porta E quando eu abro Eu dou de cara Com o jovem Aí ele ainda falou pra mim Ah, o Bosco está? E aí a hora que eu fui chamar O Bosco Expliquei que a pessoa estava ali Foi questão de Da sala eu chegar até o quarto Eu já comecei a escutar Meu esposo batendo na porta Pedindo que eu trancasse a porta Tranca a porta Tranca a porta Aí quando eu olho Ele já estava em luta corporal O menino possuía uma faca De mais ou menos uns 30 centímetros Meu marido já estava sem força Já tinha sido golpeado Com a primeira facada No abdômen E quando eu entrei no meu quarto Que eu fui fechar a porta Eu vi que não dava tempo mais De eu tentar nada Porque ele estava atrás de mim Eu senti ele atrás de mim E quando eu fui trancar Não tinha chave na porta Daquele quarto Na hora eu só falei assim Meu Deus Como nós vamos escapar dessa? E na mesma hora Eu só vi aquele rapaz Sendo lançado Pelo vidro da porta de saída De costa E saiu de dentro do apartamento Como se estivesse assustadíssimo Então ele chegou até ali Ele só foi impedido de entrar E aí eu saindo dali Do quarto Já encontrei com o meu esposo Segurando o abdômen Desci do apartamento Porque a primeira coisa Que me veio à mente É pedir ajuda Não tinha ninguém Quando eu voltei Eu dou de encontro Com uma pessoa Minha sala era bem comprida Bem de frente De costas Assim pra mim Com os braços levantados E proclamando Eu ordeno Que os anjos do Senhor Acampem nesse lugar E fui tomada Por um silêncio profundo Uma serenidade profunda O anjo do Senhor Não tenho dúvida Que ele acampou naquele lugar Foi a vida do meu esposo Que foi resgatado Chegou no hospital Com um terço de sangue No organismo E ali foi Uma sequência De fatalidades Que humanamente Não teria solução Meu esposo Ele tem uma casa De acolhida ao homem de rua E eu falei assim Eu não tenho condição De assumir essa obra E hoje eu fui lá Os homens estão chorando O que vai ser deles Sem essa obra E aí Eu tinha recebido Outra ligação O Monsenhor Jonas Está chegando De viagem E ele vai Rezar para o seu esposo No dia seguinte Então eu entendi Ou ele entrega ele Para Deus nesse momento Ou ele vai proclamar Essa cura E ele ainda voltou Ainda disse Só que nós teremos Um longo tempo Não é do dia para a noite Mas ele não vai morrer Então você vê assim Que foi cura completa Está lá na obra Até hoje a missão dele É lá E dentro desse testemunho Essa certeza Que toda a minha família Tem dessa intervenção De São Miguel A presença de São Miguel É muito forte Dentro da nossa casa Deus está atento Aos gritos de socorro De cada um de nós Amém Louvado seja Deus Por esse testemunho Por essa experiência Do sobrenatural Porque quando a gente Ouve essa história Realmente É algo sobrenatural Bem-vinda, Rosângela É bom ter você aqui conosco Mais do que ver O seu testemunho Mas ser você aqui pessoalmente Vamos aplaudir E acolher então Bom dia Bom dia É uma alegria Para mim Poder estar aqui Também com vocês Hoje Para dar esse glória a Deus Junto com a Canção Nova Por tantas vitórias Que a Canção Nova Concede em nossa vida Eu que agradeço Que legal É muito especial Poder ver que Assim como eu dizia ainda Sobre o testemunho do Rafael Que a gente vê coisas concretas Acontecendo também Conosco Nós que estamos aqui Seja trabalhando na Canção Nova Quantos anos já De trabalho aqui na Canção Nova E onde você trabalha Para todo mundo conhecer também Não é, Rosângela? Então são 20 anos De Canção Nova Sempre na área administrativa E já há 10 anos Que eu estou no financeiro Na área de contas a receber Então é onde a gente Mais contempla O milagre da providência Que cada um De vocês são Para a Canção Nova Que maravilha Então 20 anos já Trabalhando aqui Rosângela E o que você pode contar Para nós Essa experiência de fé A partir desse sofrimento Que você passou Porque com certeza Primeiramente Deve ter sido Deve ter sido Não Certamente foi um susto Muito grande Como você nos contou Porém O fim da história Foi realmente Uma ação sobrenatural De Deus Ali Como ficou a sua fé A primeiro instante Porque você ainda Não tinha contemplado o final Você só viu o começo E aquele medo muito grande Conta um pouco para a gente Então é bem isso mesmo A gente vai vivendo Toda a cena E depois a gente vai Conseguindo interpretar Aquilo que Deus fez Hoje eu entendo Como um verdadeiro Combate espiritual Que aconteceu naquele lugar Não só mais Combate de espírito Mas de corpo mesmo E eu atribuo tudo isso Até eu estava ali Quando eu estava começando E você cantando Existe uma promessa A se cumprir E para mim Foi uma promessa Que se cumpriu De um salmo Que eu rezava Todas as manhãs Exatamente onde ficava O crucifixo Onde meu marido Foi ali esfaqueado E é uma espiritualidade Que eu não posso negar Que eu fui adquirindo Aqui na Canção Nova Fazia cinco anos Já que eu estava aqui Então quando eu entrei aqui Eram muitos missionários E pouquíssimos funcionários Que hoje é bem o contrário É muitos funcionários Porque cresceu muito a obra Graças a Deus Então era eu de funcionário E cinco missionários Então tudo aquilo Que eles transbordavam De carisma De Canção Nova Eu no meu silêncio Fui ali adquirindo tudo aquilo Toda espiritualidade Toda oração diária Todos os testemunhos deles Eu ia colocando em silêncio Ali na minha vida Então quando eu vivi Essa experiência Eu já tinha As práticas espirituais Que o Monsenhor Jonas Já indicava Para toda a comunidade Era o rosário Era a eucaristia Era o estudo Da palavra de Deus Era o jejum Então todas as manhãs Eu levantava bem cedo Porque moro em Guaratinguetá E seis horas da manhã Já pegava o carro Para estar aqui Então acredito Que lá pelas quatro e meia Quinze para cinco Quando eu levantava Diante daquele crucifixo Eu proclamava aquele salmo Bendirei o Senhor Deus Em todo o tempo E teu louvor Estará sempre em minha boca Esta prova gritou Adeus e foi ouvida E de todas as suas angústias Foi livrada Então eu proclamava aquilo Não porque eu estava feliz Mas porque eu acreditava Que mesmo nas lutas Que eu estava vivendo No sofrimento que eu estava vivendo Eu acreditava naquela promessa De que o Senhor me socorreria Socorreria a minha família Em todos os combates Que a gente já estava vivendo Era como diz o inimigo Vem para roubar, matar e destruir Então ele veio para destruir Não conseguiu Ele veio nesse dia para matar Mas o Senhor interveio Porque a sequência desse salmo Salmo 34 A sequência disso que eu proclamava É o anjo do Senhor Acampa ao redor dos que o temem E o salva Então quando eu entrei Depois eu fui formando tudo isso Tinha essa pessoa ordenando Que os anjos acampassem naquele lugar E na sequência do salmo Depois eu fui vendo isso Que o salmo era uma sequência De tudo aquilo que tinha acontecido Na nossa vida Então eu proclamei aquilo na fé Sem estar vivendo E o Senhor fez acontecer Eu me lembro que nesse momento Eu não gritei Tinha gente lá fora Eu só falei isso Meu Deus Como nós vamos escapar dessa Esse meu Deus Está lá no salmo O Senhor está atento Ao grito de socorro Então aquele foi Meu grito de socorro Naquele momento Eu dei autoridade Para que o Senhor agisse E tudo aquele mundo espiritual Porque eu ouvi do rapaz Ninguém sai daqui com vida Minha marida pediu Pelo amor de Deus Deixa ela sair Com o nosso filho Tinha um ano e meio E estava no meu colo Então ele veio para matar Então a gente estava em Quaresma de São Miguel Mais uma espiritualidade Da Canção Nova Meu altar estava nesse quarto Então assim Eu tenho convicção De que houve essa intervenção mesmo O mundo espiritual mesmo ali E esse salmo finaliza dizendo O Senhor resgata a vida do seu servo E daí essa ficou com o meu marido É toda a história É o Monsenhor Até ouvi o testemunho anterior ao meu A palavra de ressurreição Que o Monsenhor trouxe Quando ele foi na UTI Rezar para o meu esposo Foi a mesma Não morrerei Mas viverei Para narrar as grandes obras do Senhor O Senhor provou-me duramente Mas não permitiu a minha morte Então são as promessas de Deus Fundamentadas na palavra Numa vida de oração Numa espiritualidade E que eu não deixo de atribuir Aquilo que a Canção Nova fez na minha vida Após o momento em que Eu como funcionária Me deixei tocar pelo carisma Que transborda nesse lugar Em todos os lugares Que a gente convive aqui Amém Que lindo ouvir isso De fato Para quem está Eu tenho 18 anos na Canção Nova Você tem dois anos a mais que eu Tenho 20 O Flavinho também esteve aí Já quantos anos aqui Você chegou em que ano 94 Então o Flavinho já estava aqui É interessante que Ouvindo a Rosângela falar É exatamente o Padre Jonas da Bíblia Aquilo que a gente aprende Com o Monsenhor Jonas mesmo Da experiência Com a palavra E eu me lembro que ontem ainda Na missa Do acampamento O Padre Bruno dizia Que ele tem uma palavra norte Para o ano dele Seja para o semestre Ou para o ano E te ouvindo falar Me veio isso ao coração novamente Como é importante A gente ter uma experiência Com a palavra de Deus Tanta gente tem aquele cantinho De oração Às vezes deixa ali A Bíblia só num salmo Seja o 34 Ou o 90 Ou o 22 Que é o mais comum As pessoas deixam ali no 22 Ou no 90 Porém A experiência de rezar com o salmo De todo dia Tomar aquela palavra Portou ou trouxe o milagre Para aquela realidade Realmente adversa ali Ou para aquela tentativa Até mesmo De tirar a vida de vocês Então Quantas palavras você já trouxe Que de fato A partir desse testemunho Da experiência Do milagre da Rosângela A gente possa ser Mais próximo da palavra de Deus Que a gente tenha Uma experiência concreta Com a palavra Deixa eu perguntar para você Tem uma palavra de Deus Que te acompanha Você já parou um momentinho Para rezar Até mesmo para esse 2020 Que vai entrar E ter uma palavra Se ainda não Está aqui já Os motivos Suficientes Para que nós Você que acompanha em casa Você que seja Pelas redes sociais Vai acompanhar isso Ou você que está aqui Se você ainda não foi Motivado o suficiente Até aqui Para ter uma palavra Que norteia a sua vida Eu acho que agora Você já tem Os motivos para isso Com certeza E enquanto a Rosângela Ia partilhando Eu lembrava daquilo Que o Padre Jonas Ele fala Nos nossos documentos internos Que nós somos Uma companhia de pesca E para que a missão Da canção nova aconteça Ela precisa também Dos nossos colaboradores Nós nem chamamos funcionários Por quê? Porque nós chamamos eles De colaboradores Pessoas que fazem parte Da família canção nova Então Quando ela ia trazendo isso Rosângela Eu ia lembrando Quando você falou Eu já estava aqui Na canção nova E tudo que os missionários Iam vivendo Iam bebendo também Dessa espiritualidade Que vocês que estão aqui Acabam também sendo atingidos Até nos nossos próprios apartamentos Não existe o missionário O consagrado E o colaborador Não Todos juntos Formam essa companhia de pesca Para que a canção nova Ela continue Com a sua missão E você falou Que trabalha no financeiro Já há dez anos Como que é A cada dia Tocar nesse milagre Que é o projeto Da Emi Almas De ver que realmente É um milagre A cada dia De tipo assim Nossa Amanhã tem tantos Valores X para pagar Mas que hoje Ainda não entrou Porque a gente vive de fé Não sabe como Que vai ser o mês Não sabe quanto Que vai ser as contas Daquele mês E também a gente não sabe Quanto que vai Arrecadar E isso também É um milagre Na sua vida Você estando lá Atuando também Porque eu falo A sua missão Nós falamos Que os nossos colaboradores Também Não é um trabalho Como qualquer outra empresa É uma missão Nós somos Essa companhia de pesca Contemplar milagre Hoje eu não estou mais Em contas a pagar Porque a gente vive Essa experiência Mas eu já fui Do contas a pagar É algo assim mesmo Que se a gente vai Com os olhos humanos Mesmo Você sabe Não é possível O tamanho Da quantidade De coisas Que se paga Contante para pagar É muito grande Mas hoje O financeiro Que eu estou mesmo É na área De recebimento Então a gente Não vive mais Essa aflição De quem está ali Com a conta No dia a dia E a gente Vive nesses outros lados É tentar É receber aquilo Que se vende São os produtos Que vende Os serviços É faculdade Canção nova É a área De financeiro Leite Agora É nesse Esse lado De recebimento Mais clube do ouvinte Que a gente vê As melhorias Que a gente Sempre tenta Estar atualizado Para poder Facilitar Para a pessoa Doar Então eu estou Mais hoje Nessa parte Do financeiro Desse lado Financeiro Mas é milagre É valorizar Eu sempre procuro Falar isso O nosso salário Ele é muito abençoado Porque ele vem Da luta De cada pessoa A gente tem dimensão Do valor Desse salário Porque a gente sabe Que muitas vezes A pessoa tira Daquilo que não tem Como a moedinha Da viúva Então eu hoje Como supervisora Procuro sempre Estar com a minha equipe Tentando compreender Que o nosso salário Vale muito mais Do que moedas Ele tem a força Da providência Daquele que doa E da providência Na nossa vida Que lindo Rosângela Você hoje Ao longo desses 20 anos Teve esse contato Pelo menos com o Padre Jonas Mesmo na situação Do seu marido E quem é o Padre Jonas Para você? Se você hoje Tivesse a oportunidade De olhar aqui Nos olhos do Padre A gente celebra 70 anos Da chegada dele Em Lavrinha 55 anos De sacerdócio 83 anos de vida Que ele fez recentemente Também No dia 21 de dezembro O que você diria Para o Padre Jonas Que Graças ao sim dele Deu esse sim a Deus Para essa obra De evangelização E hoje É quem sustenta O seu lar A sua família Mas também É aquele que inspira A sua fé Eu diria que O que seria de nós Monsenhor Jonas Sem esse teu sim O que seria Da igreja católica Isso eu falo Porque eu sou uma pessoa Que foi criada Num berço católico De um pai Que reza os terços Todos os dias De missa Todo domingo A gente não faltava E eu digo Que a espiritualidade Que Deus Semeou Para nós A nível de Brasil A nível de mundo Através desse profeta Através do Monsenhor Jonas É que tem realmente Feito verdadeiros Discípulos Guerreiros Para esse final De combate Que a gente vê Que a gente vive Num mundo de combate espiritual Na espera Como ele nos ensinou Da segunda vinda de Jesus Ou da nossa partida Para ele É fundamental Tudo aquilo Que ele trouxe Para a gente De espiritualidade Para a gente Se manter Fiel Rosângela E você também Tem uma irmã Aqui na comunidade Como que foi Essa experiência também De ver a sua irmã Sair de casa Deixar tudo Para largar tudo Para vir Estar aqui na Canção Nova Que é a Rosane Hoje Que também é a gerente A que cuida Do clube da evangelização Então Nós já vivemos Toda a nossa Juventude Adolescência Dentro da igreja Procurando servir Então A gente já sentia Que servia Então não foi A gente já vivia Em comunidade Irmãos Amigos Também tem O meu cunhado Irmão do meu esposo É o Paulinho A gente participava Do nosso mesmo grupo De música De serviço Tânia Paula Guimarães Simone Laranjeira Então assim Eram a nossa comunidade Vindo para a Canção Nova Na verdade O diferente Fomos nós Que ficamos Em outra missão Em Guará Então para a gente Nada mais é Do que aquilo Que Deus chamou Para a gente Que evangelizasse Nos quatro cantos da terra É que nossos grupos Se dividiam Um tanto Veio para cá Outros ficaram para lá E eu acabei vindo Como funcionária Então nada mais é Que eu sinto Que é cumprir As promessas De Deus Os sonhos De Deus Para a nossa vida Flavinha Me veio uma música Agora no coração Diante da partilha Da Da Rosângela É uma música Que quando eu assumi O Daí Minha Almas Há três anos atrás Eu rezei muito com ela Porque eu tive que Me desdobrar Novinha Vou fazer oito anos De comunidade E eu tive que Ver nos arquivos Entrevistar os mais velhos Olhar para o Eto E dizer Eto O que é o projeto Daí Minha Almas No seu coração Luzia O que é Padre Jonas E falando Desse mover Dessa história Eu vi muito também No documentário Na história Do projeto Daí Minha Almas Também Que o projeto Daí Minha Almas Ele nasceu em 1997 Justamente por conta Da primeira geradora Da TV Canção Nova Que foi em Aracaju E você Cantou Compôs essa música Algo Novo Então Sempre quando eu falo De projeto Daí Minha Almas Falo do sócio evangelizador Falo de clube Da evangelização E quando eu toco Nos testemunhas Eu toco nisso Algo Novo Começa a surgir Como que foi isso? Porque nós nem imaginaríamos Naquela época Como que seria Essa realidade Algo Novo Começa a surgir E naquela época A Canção Nova Nem tinha dimensão Do tamanho Que ela ia ser Então essa música Eu sinto que também Foi uma profecia de Deus Com certeza Eu já testemunhei Sobre essa música Dizendo que eu não compus Porque eu quis Aliás Eu quis já não compor Chegou um momento Que eu desisti A Simone Laranjeira Aliás A gente participava junto Rosângela Todas essas pessoas Que ela disse A gente participava junto Lá em Guará Inicialmente Cada um tinha ali O seu ministério A sua banda Depois acabou juntando Ficou um mesclado E a gente participava E a gente participava junto A gente veio junto Para cá No mesmo tempo Cada um a seu tempo Mas praticamente No mesmo tempo Foi quando Deus Começou a nos mover Em direção ao carisma A Canção Nova E a gente foi Se identificando Cada um a sua forma Como a Rosângela disse Cada um foi se identificando Ao carisma E se encaixando na obra Mas a Simone Laranjeira Era na época Quem estava cuidando Do projeto da Em Almas Naqueles inícios A Simone Esposa do Menandro E a Simone Me pediu Para fazer a música E eu não conseguia fazer E o tempo passando Precisava começar Uma campanha na TV E precisava do jingle Da música E não saía Até que chegou um momento Que eu desisti Eu falei para a Simone Eu não sou assim Compositor Tem gente que acha Que eu sou compositor De linha de produção Porque eu fiz algumas músicas Eu falava Deve fazer música Não é muito difícil Eu compor uma música E naquele momento Eu humanamente falando Eu desisti Eu falei para a Simone Simone Pede para o outro fazer Porque não vai rolar Não está saindo Você está com pressa Eu falei Tudo bem Então beleza Eu vou ver o que eu faço Aí um dia eu saindo Morava aqui na vilinha Que está logo atrás de nós Aqui é a Vila das Casas Saindo de casa à noite Fazia um programa Chamava Resgate Já Eu e o Dunga E subindo aqui A chácara O programa era meia noite Acho que era meia noite Até mais tarde Sei que era bem tarde Eu subindo a chácara Tudo escuro Só os cachorros latindo aqui Aqui era bastante cheio de árvores Os cachorros sempre Os cachorros já estavam aí Aí eu subindo a chácara Quando eu passei Em frente à casa do Padre Jonas O Padre Jonas morava Na casa bem do meio Ali da vila Essas casas Que vocês veem aqui na subida Quando eu passando em frente Tudo escuro Eu passando em frente À casa do Padre Jonas Eu comecei a cantar Olá essa música Algo novo Começa a surgir Eu falei Ué? Que música que é essa? E assim A impressão que eu tinha É que eu já tinha cantado Como uma música que você conhece E vem na cabeça naquela hora Eu continuei cantando Algo novo Começa a surgir Pelos ares O nosso Brasil Eu falei Meu Deus Sama que música que é essa? Eu tentando lembrar o resto Eu falei Eu vou cantar essa música hoje Mas tentando lembrar Mas não é uma música que eu conheço Aí me caiu a ficha E eu fui subindo a chácara Atravessando a chácara A gente fazia o programa lá No Capelão de Sapé Que hoje é a área administrativa Ali Aquele prédio roxo Que tem do outro lado E no caminho daqui Da frente da casa do Padre Jonas Até o Capelão de Sapé Eu compus essa música A música saiu assim Então não foi eu que quis compor Foi realmente o Espírito Santo E é interessante que esse algo novo Começa a surgir E continua até hoje Aliás o próprio nome dessa obra É Canção Nova A cada dia Essa obra se renova Porque é obra de Deus Então esse jingle lá de 97 Ele é tão atual Quanto foi feito Naquele mesmo momento Porque algo novo Começa a surgir hoje Pelos áreas do Brasil E esse novo É o que Deus nos dá Como arma muito eficaz Potente e poderosa Para lutar contra Satanás Assim como a Rosângela dizia Através da espiritualidade Através das práticas de piedade Através dos meios de comunicação Dos eventos Hoje Eu estava vindo no rádio Perdão Estava ouvindo As nossas rádios aqui Nós estamos com uma programação aqui Nós estamos com uma outra programação Na rádio 96.3 3 FM É porque nós temos a 89.1 89.1 96.3 E Estamos com uma outra programação no rincão Então são armas eficazes que Deus nos dá Porque daí Cada ação como essa Atinge um coração específico E Deus sabe disso Então esse novo Ele se renova Eu quando eu penso nessa música E na letra Que é muito simples Eu vejo como Deus Ele é realmente uma potência Deus é uma potência A gente não se dá conta Porque Deus usa de coisas tão pequenas De situações tão pequenas De pessoas tão pequenas Para fazer coisas tão grandes Basta ver o que é a canção nova hoje Então essa música nasceu assim Por isso que ela tem um som Tem um som porque não fui eu que fiz não Eu não quis fazer essa música Eu desisti Quando eu desisti Quando eu cheguei no meu limite humano Aí foi onde Deus veio E fez uma música tão poderosa Tão linda E tão simples Que atinge tanto o nosso coração até hoje Então vamos cantar né Vamos lá então Vamos ficar em pé Porque a música também é uma derra Quem nunca ouviu Não vai ouvir algo novo Ué Vamos lá então Qual a palma assim Algo novo Começa a surgir Faz o gesto assim Pelos ares Pelos ares Do nosso Brasil Este novo é o que Deus nos dá Este novo É o que Deus nos dá Faz o gesto assim Como arma Como arma Eficaz pra lutar Com a palma Já começa a nos contagiar Já começa a nos contagiar Pois foi dela Pois foi dela Que Deus quis usar Faz o gesto assim agora Assumimos Assumimos Nossa pequenez Nossa pequenez Aponta pra aquele que é grande Diz assim Perante aquele Que tudo fez Pois sabemos Pois sabemos Que nossa missão Que nossa missão É evangelizar Este mundão Este mundão E já começa Com a palma Já começa a nos contagiar Pois foi dela Pois foi dela Que Deus quis usar Eu acrescentei esse finalzinho Depois Que não tinha na primeira versão Aí o finalzinho Ficou assim Canção nova Faça o coral cantar Faça o coral cantar agora Todo mundo Levanta as duas mãozinhas Lá em cima O finalzinho Vamos agora Bem bonito Um, dois, três Canção nova Ah não, foi fraco Foi fraco De novo, mais uma vez No três, hein Um, dois, três Canção nova Que lindo Uma salva de palmas Pra esse Deus maravilhoso A gente agradece de coração A participação da Rosângela Aqui também com a gente Obrigado, viu minha irmã Por poder ouvir a sua história Testemunhar esse milagre Nós que estamos aqui Mais uma vez Vamos aplaudir a nossa irmã O Flavinho aqui também A gente vai chegando A gente vai Ao longo desse dia A gente vai vivendo momentos Aqui nesse espaço Sobre o projeto Da Emi Almas E também Sobre os nossos momentos Maravilhosos de oração Porque a canção nova É essa escola Da vida de oração Não é isso, Cid? É, com certeza Tá tão gostoso, né, gente A partilha aqui Nós vendo esses testemunhos E tudo Nós vamos estar Finalizando agora Mas o Flavinho também Vai continuar aqui conosco E no próximo momento Teremos o nosso momento oracional Do Amor Vencerá Com a Luzia E o Padre Adriano Zandonar Mas antes de nós terminarmos Eu queria que a Rosângela Deixasse um recadinho Para aquelas pessoas Que são sócias No seu coração O que é o sócio evangelizador? É o que a gente ouve É o coração dessa obra É a manifestação Da providência divina Porque Deus precisa De nós Para ser providência E é isso que nós Como sócios Precisamos ser E corresponder Um pouquinho Um pouquinho antes De vir para cá Eu estava lá Na capela E o que Deus Colocou no meu coração É que doar Para a canção nova É investir No espírito Porque quem semeia Na carne Colhe o pecado A corrupção Mas aquele que semeia No espírito Ele colhe A vida eterna Então a sua doação É semear no espírito Para colher A sua vida eterna Mas a vida eterna Daquele que você Intercede Daquele que você Quer ver no céu Daquele que você Nem tem noção Mas que a sua doação Está construindo Os celeiros Que hoje a gente Entra em vários lugares E tem esse conteúdo A canção nova Precisa da sua doação Que é um investimento É um investimento Para a canção nova Mas que é Para a salvação Para cada um de vocês Cada um de nós Amém Amém É isso Tiago, obrigada Obrigado Cisna Minha companheira Agora desse instante O próximo vem Luzia Santiago Padre Adriano Zandoná Foi bom estarmos juntos Não esqueça de Contribuir com essa obra De evangelização Viu Ela nos ajuda Ela te ajuda E nós precisamos de você Para chegarmos ao 100% Lembrando Estamos ainda com 97 O que você pode fazer Por essa obra De Deus Que é a canção nova Nós contamos com você Mais uma vez Eu estendo minhas mãos Para quem está aqui Gente Não esqueçam de tomar água Canção nova De beber o leite Canção nova também Tudo isso nos ajuda Nesse projeto De evangelização E também Nos ajuda A ficarmos mais bonito Por exemplo O sapo Ele antes de tomar Água canção nova Ele não era assim não Ele melhorou muito Melhorou muito Depois Ele vai até ficar em pé Beleza é o que eu mais tenho Isso aí Mas tudo isso É água canção nova É o nosso garoto Propaganda aqui Da água canção nova Então nós deixamos também Essa recomendação Para você Ainda mais no calor Que está aqui Você vem para a canção nova E vive também Além do calor do espírito Esse calor humano Esse calor de oração É bom estarmos juntos Obrigado mais uma vez Obrigado Cílio Obrigada Tiago Obrigada Rosângela Flavinho Vamos cantando Nem o mal Irá resistir E os mares Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar Milagres neste lugar Caio seus braços Clame Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder de meu Deus Tudo da canção nova Em um só lugar Canção nova play